É hora de dica feminíssima por aqui, então fica de olho, porque essa dica vale muito a pena. Você já conhece a Cirilando? A Cirilando é um bistrô super charmoso, em plena Anitta Garibaldi, no Monte Serrat, esquina com a Freire Alemão, com um deck incrível, aquele foguinho nos dias frios, um espaço fechado e comidinhas de comer rezando e um atendimento super carinhoso. A Cirilando também faz o seu evento, o seu aniversário, aquela reunião da firma ou então um encontro de amigos e ela é perfeita para aquele happy hour, para aquele almoço, uma janta no sábado ou na sexta-feira, enfim. A Cirilando é um espaço super gostoso e eu não fico sem ir lá pelo menos uma vez por semana. A Cirilando, como eu disse, fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. E nós esperamos a sua visita.